A tradução brasileira da terceira edição do Missal Romano foi lançada hoje na sede da CNBB em Brasília. A Rede Vida transmitiu a cerimônia. Os detalhes com Amanda Queiroz. Para Dom Ricardo Rippers, secretário-geral e presidente das edições CNBB, o lançamento é um grande presente de Deus e um sinal de comunhão. A nossa alegria hoje aqui foi apresentar e até para mostrar para as pessoas que ele já está aí, ele está no meio de nós. É o nosso Missal, essa terceira edição típica, um grande presente de Deus para a Igreja do Brasil e um sinal de comunhão, porque todos nós vamos celebrar logo mais, no final do ano, essa unidade da Santa Eucaristia pela terceira edição típica do nosso Missal. Após 19 anos de trabalho e aprovação da Santa Sé, o lançamento da terceira edição do Missal Romano é um marco para toda a Igreja do Brasil. A edição conta com novas traduções e atualizações dos textos litúrgicos. Expressão de um trabalho imenso, de quase duas décadas, de vários irmãos, enfim, de irmãs que se dedicaram para que hoje nós tivéssemos uma tradução de acordo com aquilo que a Igreja hoje nos pede. Certamente, trazer para o nosso povo, para a nossa gente, para as nossas comunidades, essa nova versão representa um marco na história da caminhada da Igreja no Brasil. O texto foi revisado para melhor expressar o conteúdo teológico litúrgico contido numa oração que tem uma mente mais latina, mais traduzi-la para a língua portuguesa. E é um trabalho delicado. O novo Missal tem contribuído para um avanço e interesse dos fiéis na formação litúrgica. É o que conta o secretário-geral. É bonito de ver cada diocese solicitando, pedindo, todos os dias, precisamos de formação, reunindo o seu clero, reunindo os seus leigos. Então, eu diria, a terceira edição típica trouxe uma nova fase de formação litúrgica no Brasil, o que vai enriquecer muito a nossa evangelização. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.